A gente fica sempre pensando em formas de alegrar o espaço, né? Nós temos a empresa que fica aqui próxima, ano passado nós fizemos lá e a gente viu que foi gostoso para todos, né? E mora muita gente nossa aqui e a gente quis dar esse presente para o Alto Garças, um presente singelo, mas aqui nessa praça, uma forma de alegrar a cidade. E parece que gostaram as crianças, né? Para passear aqui durante o dia. Então a gente ficou muito contente. Na verdade, é um presente de toda a equipe Ato para a cidade. Uma forma de agradecer também a cidade de receber a nossa empresa aqui. A gente fica muito feliz de poder fazer isso, viu? É, realmente toca o coração, porque acho que essa data, o Natal, a gente fica mais sensível, né? E passamos aí por um ano tão difícil essa pandemia, né? Infelizmente perdemos algumas pessoas, mas vamos comemorar agora, vamos ver que a gente consegue passar por mais isso, né? Então é muito feliz, eu fico muito feliz de poder fazer isso. Espero que as pessoas possam compartilhar também. É um prazer estar aqui hoje, né? Em Alto Garças, inaugurando a casa do Papai Noel. A ideia veio do seguinte, o ano passado a gente tem um costume na nossa empresa de fazer, enfeitar, para alegrar, porque uma virada de ano sempre é uma época de esperança. Então fazer as coisas bonitas para as crianças, para elas terem esperança, e ter dias melhores, ainda mais com a pandemia, né? Então a gente tinha isso em mente. Mas aí nós fizemos o ano passado lá na Fazenda. E na Fazenda era difícil das pessoas de Alto Garças visitarem. E aí esse ano nós falamos, poxa, vamos levar para Alto Garças, e é mais fácil o pessoal da Fazenda vir aqui, e aqui mais crianças podem curtir, né? É uma coisa tão bacana como a casa do Papai Noel. Para criança é uma fantasia, uma coisa que traz a esperança. Então foi nesse sentido, né? E de gratidão ao povo de Alto Garças. Porque é aqui que nós constituímos a nossa empresa, foi aqui que nós estamos construindo o nosso futuro, é aqui que mora a maioria dos nossos funcionários. Então é gratidão também, essa cidade que nos acolheu. E qual que é o sentimento que você tem em poder proporcionar isso para a população? Ah, é uma felicidade, né? Graças a Deus, graças ao trabalho, à empresa, né? Hoje está num momento muito bacana. E nada como retribuir. Eu acho que gratidão, retribuição, é uma coisa que precisa estar na nossa mente. Nós, no mundo empresarial, a gente fica ali, né? Com a cabeça baixa, tentando sobreviver, tentando nos mantermos, que não é fácil. Mas eu acho que essa visão de integração, de olhar para a sociedade como um todo, é uma coisa que nós, empresários, estamos fazendo cada vez mais. Então eu fico muito feliz de nós podermos fazer isso hoje.